Gijo diamante, a maior mentira da galáxia, chato. Olha lá, é ele. A lenda. Então você vai virar diamante hoje nessa p***. Vai tomar no c***, caralho. Mano, tem fulpinho pro guaxi nesse jogo praticamente, né? Sensual? Ai meu Deus do céu, tô vendo o chat já nasceu aqui, véi. A tropa do animal aí, do Julião. Me desculpa, chat. Prolei. É Star Wars de Conquistador? Deus me livre. Tô louco. Guaxi, guaxi, guaxiii. Vai pegar dois. Esse boneco é bom, véi. Pega no meu fuzil, pego. Minhoque. Tá na galinha dele. Foca isso aqui. Só isso que nega é. Boa. Fire, flash. Fogo, conseguiu te acompanhar, velho. Demorou. Continuou batendo nele. Tem W? 10 segundos. Tem o flash. Não, tem, 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 tem. Ai, tem que só guardar. Você tem que me avisar pra eu não perder tempo, véi. Pelo amor de Deus. Eu não vi não se ele tinha guardado não, filho. Acho que não tem não. Os caras não saíram daqui, não. Vai chegar pra falar de acima, vai pra cima dela, véi. Beleza. Pode ir, pode ir, pode ir pra cima dela. Vai. Tem mano pro W. Esse cara tá de chute, né, véi. Só o Lux Player, né, véi. Ei, boa, Koguzinho. Ele ainda tem spray, boa, Kogu. É, vou escertar esse dragão, hein. Não era pra virar. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Eu Utei assim. Vai pegar mais ou menos aqui. Pegou, Lux. Eu tô na Lux no outro aqui. Ai, meu Deus. Nice, nice. Tô sem mana, tô sem mana, tô sem mana. Morreu, morreu. Olha o ataque, boa. 10 de mana, Ruiu, 10 de mana. 10 de mana, 10 de mana. Só sai, só sai. Vamos dar kill pra Lux, ela vai combar vocês. O que é isso? Boa. Caralho, eu tinha um play, véi. Boa. Nossa, eu trabalhei na fight sem mana. Ah, mas eu vou dando shield nem você. O pau vai cantando e o bagulho não vai com isso. Mano, só o que não consegue matar no ar. É, não, tá. Tá mais. Eu quero dar a você. Dá pra subir, Goshi. Vem. Fazer capa por causa dos contradíbitos que eles têm lá. O pau, eu tô com você. E a hora que tá descendo. Tchurelha. Tchurelha, tranquilão. Pode ir. Naquele modelo. No Dolly. Beleza. Olha ele que tá descendo. Olha ele também. Tem esse cara aqui, ó. Ah. Ele usou o negócio dele. Ih, ódio. Fudeu agora, meu. Vocês estão bem longe, hein, mano. Vai estar. Chegando aí. Eu corri, eu corro. Margezinha. Coloca um margezinha aí na unida. Não tem, não tem, não tem. Tô fazendo pra caralho. Eu tô aqui. Eu tenho um flash pra ir na lança. É dragão, pô. É dragão, deu bom. Pô. Ninguém morre, véi. Se eu fizer dano, tio de fodeu pros caras, véi. Ah, eu não tenho os golpear, véi. Eu usei golpear ali. Opa, opa, opa. Acabou aqui. Pode ir, Gogo. Se ele desaparecer. Ele tá esperando, ó lá. Ah, tá fazendo um heavy. Nice. Boa. Agora é dole. Agora é dole. É, provavelmente ele vai nascer e vai tentar setar um arauto, mano. Depois que nascer esse viego aí, hein. Ó, provavelmente tem ward aqui, tá? E eu não tenho golpear. Nice. Segura. Vai nesse top aqui. Ele tem o que no top, Gil? Tá caoutinho. O flash dele não deve ter voltado ainda não. Vou pegar mais uma wave ou da B. Mano, mano. Se você tirasse mais uma kill, você lava solo. Verdade. Tô sem resetar, mano. Tô forte. Eu faço uma baguncinha se eu chegar. Mano, mas que desgraça. Por que você não voltou, Goshi? Cadê você? Eu usei o E daqui de o caoutinho e bati nos caras. Fiquei sem vida. Boa. Boa, 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 boa. Boa, boa. Esse aí tá ótimo. Bixi, Maria, lá, mamacião. Mano, na moral, Aralto. Aralto 1. Ficam mid, ficam mid e Aralto. A Lux tá tentando, velho. Eu tava tentando, mas não tá conseguindo. Eu preciso E-B, cara. Vou E-B e vou bot. Pode a B, pode a B. Vou ver aqui. Presa. Como é que tá esse aqui? Vai vir alguém aqui? Acho que não. Nossa, eu tô descendo hoje, Gil. Ganha tempo. Dá não. Mas eu deram campeão. Inimigo reduz. Virou três inimigos. Vai vir alguém aqui, só. Deu que soltou. Ficando aí. Consegue ficar vivo? Vai, consegue. Você matou hoje aqui. Continua, Guaxi. Continua, continua. Três segundos, três segundos. Guaxi não, fogou. Viu, viu, viu. Matei, Guaxi. Você matou nessa pra cima. Volta. Eita, não matou. Ai, não deu pra dar o reloginho, velho. Que desgraça, velho. Pô, toda hora a cena tá morrendo fácil, velho. Ô, pelo amor de Deus, cara. Você não pode morrer assim rápido, não, louco. Vamos invadir aqui. O Diego vai vir aqui. O Diego vai vir aqui. Certeza, velho. Vou ficar tentando forçar aqui. Ele vai soltar aqui, mano. Tem esse aí e o outro aqui. Dole, dole, dole. O que é que ele é lá? Tô indo aí, tô indo aí, Rod. Tô indo. Arraba aqui, arraba, arraba. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu acho. Tô chegando, tô voltando. Eu não, eu não. Boa, aqui, aqui, aqui. Eita, porra. Tem logo o pato aqui agora. Boa. Meu Deus, ficou sozinha, velho. Tão voltando, tão voltando. Boa. Bate em mim aí, otários. Otários! Bate em mim, bate em mim, c*********. Deixaram ser sozinha. Devei meu teclado, velho. De golpear pra... Pra não morrer. Pra você não perder e falar que tava sem smite, né? É, não, eu acho que é seu lixo. Eu faço igual, eu pergunto pro Guaxi. Verdade. Ontem joguei jungle de uma alcança. Opa, que, 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 que. Tô indo. Tá todo mundo aí, mano. Sai daqui. Mas será que ela tem dano, Rod. Não tem como, Rod. Eu sair agora sozinho. Tô indo, Rod. Lutei ela. Boa. Olada. Eita sozinho aí moios os caras e resetou aí aqui aí tanque demais boneco uma flash o cara tá tudo virando em vocês aí eu vou ter que dar bem e vou voltar de tp aí eu mato a nossa ele cancelou meu treco mano fodeu e aí eu não consegui dar aqui e alguém vai dar penta aí e aí e aí e aí vem 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 o banco na coi gritaria entre o boy vai chegar aí não é faz a play gostei eu sei segurei calma aí vou resetar vou resetar se você for fazer E aí meu Deus tá sem nada tá E aí e ele deu para caralho vou puxar bote que leva a dois e a louca se gastou tudo um mais o cara jogou jogou areia nem lá de longe da aí eu acho que eu ia dar o range não eu achei que não ia dar o range não rapaziada vocês viram isso mas acho que a melhor tá aqui no bote é só vocês de pularam lá ganha tempo aí que eu sou isso aqui pô ganha tempo aí vocês estão vendo a gente não dá não mano não consegui nem clicar estou voltando não consegui não apertação né você quer saber só tomei casqueta chato só mano ou tá alguém giz eu morro isso não vai perder o mid ou achei é então eu não vou morrer não deixa eu morrer o cara ainda tinha uma flash velho eu nem vou usar redenção eles vão startar barão é eles estão maluco eles estão maluco eu tenho redenção velho eu tenho redenção eu vou me curar aqui nessas galinhas que vai nascer aqui ó eu tiro a redenção aí também quase com grote gente toda vez que o gente está estactando pra cima de mim Eu saquei já, toda vez que ele vier soltar essa ult aí, eu vou zonear já, já vou usar zonas insta Desgraçado, quero ver agora eles me pegarem, pega esses caras aí, vamos lutar essa porra Calma aí, tô indo pros dois Vem comigo, vem comigo Vamos colocar o objetivo, vamos colocar o objetivo aqui, tem objetivo aqui Não, não, vai matar esses caras Vai, 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 pode ir, pode ir Se você pegar um eu vou, só dando esse cara aqui Como é isso, a gente... Já foi no senhorista De novo, cara Recorre por ele Recorre por ele Não dá pra apertar zonas com o Snare, chat Ó, desgraçaram tudo em mim, mata eles, velho, pelo amor de Deus Cobra aí essa porra Jeället Junho tá fraco tá fraco aí ó vai agora é o boy de cá o boss é o boss É o boys mesmo, meu Deus do Levi Ah, morri com a dança da morte, meu Deus, eu não tenho conseguido calar a vida Só recua, só recua, a gente já levou a base deles Levou o inimigo, boa Vamos comprar um carro, tem isso, dá pra comprar um gol Colocar outra coisa no lugar dela Olha o tamanho do cara aqui Eu já vou usar as zonas aqui, sai fora Bora, Shurelia Shield no Kogu Dale, redenção aqui no chão Kogu não morre, beleza É penta, é penta Batei na base Se pedi esse shield pra você antes de ir, eu dava, velho Tava certinho o time, velho Batei na base, cara, olha o meu gol, gente Ele tá na Disneylandia Esse boneco é roubado Esse boneco é roubado I'm alive, I'm eating the fire Out in the world You can never stop Down in the world Tá na衣 Coat Eu vou usar as zonas aqui, velho